no primeiro tempo, não mudou nada arrumou um pênalti, o Luciano, você vê como ele é sortudo do nada é pênalti o Luciano entrou e é pênalti, cara o pênalti, mas o pênalti é assim não, até o momento, o pênalti não foi cobrado o Luciano entrou e é pênalti você vê, ele tem ele é o poder eu vou passar pro Levi comentar sobre o pênalti que a gente nem falou, mas o pênalti é um pênalti, é um pênalti polêmico né, o Levi você deve ter visto o lance né, mas assim a bola bate na mão do cara do Botafogo ou bate no braço do Lucas, o Lucas cabeceando a bola no próprio braço tem gente falando que o Lucas cabeceou no próprio braço eu de primeira impressão eu fiquei com a impressão de que não tinha sido pênalti, né, depois eu fiquei com a impressão de que foi pênalti, depois eu fiquei com a impressão de que não foi pênalti acho que eu vi e revi o lance umas 10 vezes não consegui identificar ali qual é o correto pra mim eu terminei com a impressão que não foi pênalti porque eu acho que naquela situação não tem como que o não tem como o Bastos pular com uma posição do braço diferente só que aí tem o contra-argumento a bola também pode ter sido batida na mão do Alexander Barbosa e não só do Bastos então o Alexander Barbosa já era outro jogador também em outra posição mas se a bola vai realmente no braço do Bastos eu acho que não tem como ele pular pra aquela bola ali numa posição diferente dos braços mesmo porque a bola passou pela cabeça dele o Lucas cabeceou pra baixo ele cabeceou pra baixo o braço dele tava pra baixo e aí pegou no braço dele mas tipo eu não vejo que ele pulou com o movimento de bloquear ou pulou com o braço pro alto então eu revi minha opinião mais de 3, 4 vezes mas eu terminei com a opinião achando que não foi pênalti e pra complementar o comentário cara vou falar só se bem direto duas péssimas cobranças do Lucas tanto a primeira quanto a segunda a segunda foi falha do John o John não pegou aquela bola se fosse qualquer goleiro um pouquinho melhor do que o John porque na verdade vou ressignificar o meu comentário novamente nenhum batedor do São Paulo além do Igor Vinícius bateu o pênalti bem nenhum nenhum foram pênaltis horríveis horríveis e o do Lucas foi tenebroso o primeiro assim o primeiro cara foi assim coisa ridícula e o segundo foi o segundo é muito complicado falar isso porque é o Lucas o Lucas é um cara craque referência ídolo do São Paulo mas eu não sei se ele tava sentindo o peso do primeiro pênalti que ele errou porque o segundo parece que ele não colocou nem força não foi forte não foi 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 um meio no gol foi estranho sabe se foi qualquer outro goleiro não precisa ser um Cássio um Fábio não precisa ser esse patamar de goleiro nas penalidades fosse um goleiro Neneca por exemplo pegaria dois pênaltis ali do São Paulo pelo menos dois ali pelo menos dois o John falhou na maioria das cobranças o único jogador que cobrou o pênalti bem foi o Igor Vinícius cobrou bem na bochecha da rede sem chance pro goleiro o restante foi ridículo o Lucas então sem comentários o primeiro foi horroroso e o segundo foi péssimo então além do meu comentário particular sobre se eu achei pênalti ou não eu fiz esse comentário ali complementar dos pênaltis que o São Paulo cobrou que diga-se de passagem o Botafogo cobrou eles bem melhor o Matheus Martins pra finalizar cobrou alto sem chance pro goleiro o pênalti do Almado então foi um foi de cinema goleiro pro lado e bola pro outro e o último dos últimos comentários o Rafael também tá de brincadeira ele disse não sei quem comentou ali na na transmissão que ele treinou trezentos pênaltis na semana não, mas na transmissão na transmissão foi comentado isso o Rafael treinou trezentos pênaltis na semana não é possível que ele treinou trezentos pênaltis na semana teve um dos pênaltis que o Rafael não fica no meio do gol não pula pra direita e não pula pra esquerda ele cai pra trás eu nunca vi isso o cara caiu pra trás ele não pulou pra direita a bola vai no meio ele fica no meio a bola vai tipo assim a bola vai aqui ele fica tipo e ele cai pra trás é tipo assim muito estranho é muito estranho a bola vem no meio ele fica no meio e fala putz passou ele tipo ai caraca não achei uma foguete não são assim pra complementar o Rafael também horroroso nas cobranças de penalidade fora o mérito dos jogadores do Botafogo então eu acho isso dos lances mais importantes da partida no meio da partida enfim a gente pode até falar mais um pouco sobre alguns jogadores que teve destaque outros que tiveram menos já adiantando o Alan Franco fez uma baita partida por exemplo foi um zagueiro muito bem ali eu acho que ele evitou o pior pro São Paulo mas esses lances decisivos cara foi assim foram realmente parecer que não era o dia do São Paulo parece que não era o dia do São Paulo porque tudo ali foi feito de maneira horrorosa todos os lances decisivos foram feitos de maneira horrorosa o Rafael nos pênaltis o pênalti do Lucas e todos os pênaltis do São Paulo à exceção do Igor Vinicius então parecia que era o dia pro Botafogo se classificar e pro São Paulo não se classificar infelizmente essa foi a impressão que eu saí da partida até o Arthur Jorge se eu não me engano o técnico do Botafogo até o Arthur Jorge não tomar quer dizer tomar a decisão de tirar o Alexander Barbosa o Botafogo tava impecável no que se propunhava tava fugindo a palavra não se propôs a fazer o Botafogo tava impecável tirou o melhor jogador do Botafogo que eu não entendi o Alexander Barbosa tava fenomenal assim guardando o Caleri no bolso literalmente o Caleri o Caleri cara é um jogador um centroavante que ele dá muito trabalho pro zagueiro muito porque ele é chato ele briga ele é um centroavante chato dá muito trabalho pro zagueiro ele ficou no bolso do Alexander Barbosa no primeiro jogo e no segundo jogo e no segundo jogo assim o zagueiro do Botafogo foi fenomenal até o Arthur Jorge tomar a decisão de tirar o zagueiro do Botafogo tava tudo tranquilo pro Botafogo aí ele colocou o Adrielson que é um zagueiro correto um bom zagueiro fez uma boa temporada passada pelo Botafogo mas aí o Caleri já conseguiu se criar o Caleri já conseguiu melhorar duas chances claras duas duas chances claras uma foi gol e outra perdeu então eu acho que assim as mexidas do Botafogo acabou minando o time eu também tive essa impressão que o Botafogo saiu um pouco dessa classificação com o São Paulo com alguns pontos pra ficar atento mas como o nosso podcast tem que focar no São Paulo em si então vamos falar do São Paulo um time com pouco repertório na minha opinião nos dois confrontos pouquíssimo repertório não achei que jogou bem jogou melhor o segundo tempo porque o Botafogo é um time que no primeiro tempo joga muito e no segundo cai fisicamente parece que não tinha um time preparado pro segundo tempo São Paulo conseguiu aproveitar isso conseguiu criar boas oportunidades no segundo tempo mas eu não vi um jogo vistoso do São Paulo uma ideia de jogo uma ideia estabelecida jogadores às vezes muito sumidos São Paulo parecia que não tinha meio campo o Gregorio e o Marlon Freitas muita vontade contra o Luiz Gustavo e o Bobadilha nas duas partidas então assim cara muitos pontos negativos do São Paulo pro torcedor repensar ali alguns pontos em relação a elenco cara perdemos o Alisson perdemos o Pablo Maia e aí temos volantes realmente que conseguem dar conta do recado parece que não Rafinha complicado né cara 2024 lateral de 40 anos 39 não sei quanto que ele tá batendo já não parece que muitos jogos não é pra ele não dá certo o Wellington já tá vendido Luciano que posição que é o Luciano ele é banco ele é titular Luciano é nosso salvador só vamos acionar o Luciano quando necessita do Luciano ou o Luciano o que é o Luciano qual que é a função do Luciano no elenco né eu acho que tem muitas questões ali pro São Paulino e pro Zubeldia se perguntar né cara essa eliminação realmente na minha opinião fica um um quê de interrogação ali na cabeça do Zubeldia na cabeça dos torcedores na cabeça dos jogadores né um São Paulo que como o Josu comentou poderia ter saído eliminado no primeiro tempo do primeiro jogo contra o Botafogo mas não saiu e pagou o preço de uma eliminação totalmente dolorosa e memorável